A gente sabe que os museus são ótimos locais para se conhecer a história de uma cidade, de um país, de um povo. Mas no bairro Cite Cercada, aqui em Curitiba, um novo tipo de museu está nascendo. Em vez de um prédio que guarda objetos e documentos antigos, esse museu também deve sair das ruas, levar a cultura, os costumes e os problemas do bairro a todas as esquinas. Os repórteres Daniela Fogás e Augusto Câmara mostram direitinho que espaço é esse. A dança hoje faz parte da vida de Vera. É ela que ensina os passos e o gingado para esses jovens que moram na periferia de Curitiba. Mas Vera abandonou o sonho de ser modelo para seguir a vocação de professora e levar adiante um pouquinho da cultura negra. Quando nós começamos aqui, as pessoas achavam que era macumba. Quando você ouviu o toque do tambor, eles achavam que era macumba. A cultura negra é linda, é rica. É rica, tem que estar em tudo, tem que estar nos colégios, faculdades. Enfim, tem que estar em tudo, todo mundo tem que conhecer a cultura negra. O grupo agora deve fazer parte de um museu. Um museu bem diferente. Em vez de fotos, livros e objetos no acervo deste museu, estão problemas, necessidades e desejos da comunidade. A ideia é que cada uma dessas pessoas possa contribuir para resgatar a história do sítio cercado e valorizar ainda mais o bairro. Trabalhar com as escolas, contribuindo para o aprimoramento do ensino, contribuindo para o aprimoramento do ensino e aprendizagem, será uma ferramenta útil para o trabalho dos professores, será também uma ferramenta útil para a redução de violência. Esse é um ponto importante no sítio cercado, temos consciência disso. O projeto é uma parceria entre os Ministérios da Justiça e da Cultura. No Rio de Janeiro já foram criados dois museus da memória. Aqui no Paraná, este é o primeiro. Dona Bernadette mora no bairro há 75 anos. Com certeza tem muitas histórias para contar. E a partir de agora, elas ficarão bem guardadas. Tem pessoas que não valorizam a história. Às vezes a gente começa na associação, na comunidade, a falar da história. E alguns falam assim, não interessa saber o que foi atrás. Eu falei assim, mas você sabe como está hoje, por que você vê hoje? Hoje está assim, né? Ah, daí levanta, né? Eu acho que vai valorizar muito você saber como era o sítio cercado antigamente e ver hoje.